Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 6 de Iar, finalizando o capítulo 44. Então, nesse capítulo, basicamente, Walter Ebb nos acrescentou dois tipos de amores adicionais, além daqueles que ele tinha descrito anteriormente, e também nos orientou quanto às meditações correspondentes a esses sentimentos, quais são as meditações apropriadas para despertar, para cultivar, conceber esses sentimentos. Tanto aquele amor que a pessoa nutre pela própria alma, que preza a sua própria vida, no momento que a pessoa se conscientiza de que Deus é a sua alma, Deus é a sua fonte de vitalidade, então ele vai amar a Deus, assim como ele ama a própria vida. Segundo tipo de amor, aquele amor do filho empenhado na satisfação dos pais, filho que não visa nenhum benefício pessoal, nenhuma realização pessoal, mas ele vê como objetivo apenas e tão somente a satisfação do pai, que é um amor mais altruísta, mais elevado. Então, também ele nos explicou, quando a pessoa se conscientizar de que Deus é o nosso pai, ele é o pai celestial e, portanto, ele também deve nutrir o mesmo amor, a mesma atitude em relação a Deus. Depois de esplanar, de falar sobre esses sentimentos, sobre esses tipos de amor, que, como vimos, incluem dentro de si também temor, cada um deles. E nós falamos que esse amor pode permanecer na sua forma inata, como um sentimento instintivo, ou apenas nas câmaras ocultas secretas do coração, ou ele pode ser trazido à tona, ele pode se revelar de forma mais intensa, aflorar de maneira mais evidente, através da conscientização intelectual da pessoa, através do seu raciocínio, e disso vai depender se vai atingir o mundo de Etzirá ou de Briá. Então, na realidade, são níveis muito elevados de sentimento de amor para Deus. São níveis extremamente altos, e nós vimos que, eventualmente, existe até um alcance maior, transcendental, que eles podem chegar até o nível de Arravar Abá, do grande amor, que é aquele que está ligado com o atsiluto, aquele amor que fala da essência de Deus e não só na sua atuação do mundo. Então, nós falamos de níveis mais elevados. Interessante que, agora, concluindo esse capítulo, o Alter Eber vai nos remeter de volta ao capítulo anterior, ao capítulo 43, quando ele trouxe lá o amor mais básico, de nível inferior, aquele amor que ele chamou de Ahavá Tolam, o amor mundano, aquele amor que a pessoa obtém através da meditação e concentração na grandeza de Deus na sua atuação no mundo. Deus como criador do mundo, Deus como regente do mundo e do universo, Deus como aquele que nutre todos os seres e criaturas de energia vital, Deus que preenche os mundos ou que circunda e envolve os mundos. Então, conforme explicou, aparentemente aqui nós somos para níveis mais elevados, descrevemos categorias de amor mais profundas, mais elevadas, e agora o Alter Eber volta para aquele amor original, para aquele amor básico chamado amor mundano, dizendo que mesmo com as categorias mais elevadas e mesmo que a pessoa se empenhe em conseguir e obter esse amor através das meditações correspondentes, mesmo assim ele não deve abrir mão daquele amor básico, aquele amor mundano que nós mencionamos no capítulo anterior. Isso que prossegue o Alter Eber nos dizendo e também deve investir e esforço mental para o obter e alcançar também, aquele nível superior do Brasil, inferior do entre aspas amor mundano mencionado acima no capítulo 43 que aquele amor mundano nós falamos que ele resulta do entendimento e conhecimento da grandeza de Deus na sua atuação em relação ao mundo aos universos que se a pessoa já está se a pessoa conseguiu se envolver numa meditação que estimula um amor mais profundo, mais próximo, mais íntimo ele sente Deus como sua alma, sua própria vida ou ele se sente diante de Deus como um filho diante do seu pai ele sente Deus como seu pai celestial e aparentemente isso é algo já mais próximo, íntimo, elevado por que que isso não é bastante? por que que é necessário ainda se prender ou insistir ou não não abrir mão daquele amor daquele amor básico primário que é chamado amor mundano então aqui o Walter Heber está nos explicando por mais que esses dois amores que nós descrevemos nesse capítulo eles que eles contêm também o temor portanto são as duas asas ou seja, eles contêm são dois sentimentos de amor e temor e nós vimos que eles podem ser por mais que eles são herança dos nossos antepassados ligados com os patriarcas ou com o Moxarabeino mas mesmo assim nós podemos pudemos observar que eles podem ter uma associação forte intelectual porque através do intelecto o intelecto que faz eles aflorarem o intelecto que leva eles à tona e portanto eles podem ter uma elevação até o mundo de Brial mais do que isso até seja que então parecem sentimentos completos será que precisa mais do que isso que conduza a pessoa que conduza as suas mitzvot até as dez sefirot de Yetzirah o dia mais do que isso de Briah mesmo assim o Walter Heber ressalta que é necessário a pessoa continuar se empenhando se esforçando com o seu intelecto para chegar a Havatolam aquele amor mundano o que é o nível básico original que nós vimos no capítulo anterior por mais que esses dois amores como nós acabamos de ver na sessão anterior esses dois amores mencionados nesse capítulo eles podem chegar até o nível do Ahavarabá do grande amor que atinge até Atzilud mesmo assim é necessário se prender ele diz continuar continuar cultivando o amor básico chamado Havatolam chamado amor mundano e ele vai nos explicar porque porque que é necessário isso então como nós já adiantamos nesses ambos amores descritos aqui nesse capítulo aquele da pessoa que ama a própria vida a própria alma e portanto ele se conscientiza que Deus é a sua vida Deus é a sua alma ou aquele que ama o pai está disposto a renunciar a tudo para o pai ou aquele filho que se empenha de corpo e alma totalmente para o pai pelo pai então nesses amores a gente viu que também é necessário uma concentração também por mais que eles são inatos por mais que eles são instintivos mas é necessário uma meditação para estimulá-los para trazê-los à tona para revelá-los para trazê-los de forma evidente se manifestando no coração diferente disso porém aqui o foco virou um amor algo muito íntimo existe até uma vantagem nisso Deus é minha vida minha alma assim como eu tenho amor próprio amo a minha vida minha existência amo a Deus ou filho que quer tudo pelo pai eu me conscientizo que Deus é meu pai porém o Alteraba aqui nos diz falta alguma coisa essa intimidade por um lado pode ser boa pode ser interessante essa proximidade que é um amor aqui muito personalizado minha vida minha alma meu pai mesmo assim o que acontece nesse amor nesses amores que nós descrevemos nesse capítulo não está em evidência aqui não se falou em nenhum momento na meditação sobre a grandeza de Deus sobre a grandiosidade de Deus como criador do universo como regente do universo como aquele que dá força vital para todos os seres e criaturas etc aqui virou uma coisa muito íntima e pessoal personalizada Deus é minha vida minha alma Deus é meu pai mas ele nos diz que é indispensável manter também essa outra perspectiva essa outra percepção de Deus como na sua grandiosidade não só como o meu Deus pessoal que é minha vida minha alma o meu pai é necessário continuar contemplando Deus também no macro ou seja como o criador do universo o regente do universo etc e aqui ele vai nos explicar porque que é necessário porque que não basta apenas essa intimidade eu sentir eu sentir que Deus é minha vida minha alma eu sentir que Deus é o meu pai eu sou o filho que se empenha porque que isso não é bastante porque que é necessário pensar no macro na grandiosidade de Deus na sua atuação global cósmica sobre o mundo todo então ele nos explica a seguir porque que é necessário manter também essa meditação e esse amor Ele nos diz que esse chamado amor mundano da contemplação da grandeza de Deus na sua atuação sobre o mundo é necessário para que a pessoa se entusiasme com Deus para atiçar sua fogueira aqui ele utiliza palavras bíblicas palavras literárias que estão nos versículos bíblicos nos versículos do cântico dos cânticos para atiçar sua fogueira de amor ardente com fogo abrasador ou seja se a pessoa quer que haja um amor mas não só o amor porque existem amores é o amor o sentimento está lá mas é o amor quieto é o amor que flui como água em contrapartida existe um amor intenso ardente que é aquele amor considerado comparado como uma fogueira de um amor ardente como um fogo abrasador e chama intensa labareda que sobe aos céus e esse amor intenso ardente fervoroso como chama e labareda é produzido ele se manifesta através do arravato lá daquele chamado amor mundano da meditação não da proximidade da intimidade com Deus Deus é minha vida Deus é minha alma Deus é meu pai não esse amor abrasador ele vem é derivado da meditação sobre a grandeza da atuação de Deus no mundo no universo ele nos fala que por isso é necessário esse amor não pode se abrir mão dele por mais que o amor descrito nesse capítulo que acabamos de estudar é mais elevado mas esse amor mundano ele somente ele é capaz de gerar paixão a tal ponto que as muitas águas não podem apagar o amor nem os rios afogá-lo nas palavras dos cânticos do rei Salomão seja que todos os impedimentos todos os obstáculos eles não vão ser capazes de interferir nesse amor e diminui-lo ou apagá-lo em outras palavras o que nós vemos daqui baseado também em ensinamentos da cabalá e já mencionamos isso de passagem em alguns lugares do Tânia que existe a Havá existe um amor não fogoso é um amor há um sentimento mas é um sentimento mais quieto que flui como uma água as águas silenciosas como um lago um rio uma corrente de água então existe um amor e aqui há um amor está revelado evidente no coração mas é um amor sem fogo não ardente não fervoroso isso é chamado o amor é comparado o amor como água às vezes nós encontramos o amor comparado com a corrente de água e às vezes o amor comparado com labaredas de fogo então quando qual a diferença se fala quando o objeto do amor o ser amado quando o objeto do amor é algo que está próximo da pessoa então esse amor é como água é um amor silencioso é um amor mais calmo porque ele está próximo do ser do ser amado então existe lá um amor pode ser um amor muito profundo e sólido etc mas é um amor mais quieto silencioso um amor que flui como água onde se manifesta esse amor ardente e fervoroso justamente quando o ser amado está longe está distante é algo que muito muito acima ou distante da pessoa e algo que é incomparavelmente acima até da capacidade de obtenção da pessoa de proximidade etc então isso desperta uma chama isso desperta labaredas fervor ardente no coração da pessoa esse vai ser o amor esse é o amor mais ruidoso é o amor é o amor fervoroso que vem com muita vibração com muito entusiasmo o amor daqueles que convivem estão próximos etc ele é o amor mais silencioso quieto amor como água por isso aquele amor amor a Deus que é associado com o amor que temos a própria vida a própria alma isso é proximidade o amor do filho para com seu pai também isso indica proximidade algo mais silencioso porém quando visualizamos Deus no macro quando visualizamos Deus como criador do universo regente do universo e etc em toda sua majestade grandiosidade isso desperta esse amor fervoroso como labaredas como chamas que ardem no coração da pessoa o interessante é quando nós falamos um amor como fogo que arde que acontece o fogo que arde ele consome aquilo que está fazendo ele arder se há combustível se há óleo etc o óleo vai terminando se esgotando o próprio pavio vai se queimando em outras palavras o que significa ou se é uma fogueira se há troncos de árvore a fogueira está acesa então as chamas vão queimando vão queimando a lenha vão queimando a madeira em outras palavras se fala que quando a chama está presente se apoiando sobre uma matéria aquela matéria ela não pode suportá-la e ela acaba consumindo-a acaba queimando-a e ela se desprende dela em termos espirituais se fala o que isso simboliza o que isso significa quando a pessoa sente que o ser amado é muito elevado é tão mais elevado é inalcançável está bem acima de si na proximidade intimidade como no caso da minha vida minha alma ou meu pai etc aqui pelo contrário ele sente a distância ele sente o quanto Deus é grandioso inalcançável para nós então o que acontece é aquela chama que quer se desprender da matéria é como a chama que quer se desprender do pavio que ela sobe se ergue ou que ela quer se desprender da lenha ela se solta aqui também se fala esse é um tipo de amor e daí vem o entusiasmo o fervor desse amor que a pessoa não não se contenta com status quo ela não aceita ela não se resigna com essa com a sua condição quando ele vê que ele está tão distante uma distância inalcançável então isso incendia a pessoa ele quer sair daquela situação quer se desprender como a chama se desprende da lenha ou etc isso causa esse movimento de de fervor das labaredas que se erguem etc ele nos fala que esse amor mundano que foi descrito no capítulo anterior que parece numa categoria inferior a toda essa descrição a esses novos tipos e categorias de amor que descrevemos aqui no capítulo atual 44 mas ele diz que ele oferece aquele amor original básico que parece inferior ele tem um aspecto que ele é mais elevado que nesse aspecto ele é superior que ele traz esse sentimento não de proximidade de intimidade que mantém o amor quieto suave por assim dizer mas sim o que vai gerar um amor intenso fervoroso que incendia o coração da pessoa é justamente a conscientização da grandiosidade de Deus da distância inalcançável de nós simples criaturas meros seres de carne e osso em relação ao criador infinito e limitado isso desperta na pessoa um amor ardente e esse amor é tão forte e tão intenso que quando a metáfora que se diz que nenhuma água é capaz de apagar essa chama que todos os rios não vão ser capazes de extingui-la então se diz que assim também ocorre com esse sentimento gerado pela meditação na grandiosidade infinita de Deus quanto Deus é mais tão elevado está tão acima de nós isso deve insuflar na pessoa um sentimento ardente de amor um sentimento fervoroso com chamas e labaredas de amor a tal ponto que todos os obstáculos tudo que se opõe a esse amor vai ser apagado ou seja assim como as águas não conseguem apagar não conseguem apagar esse fogo então nada vai conseguir também apagar esse sentimento nada vai conseguir diminuir ou extinguir esse sentimento ardente as chamas dessa emoção nas palavras do chiro as shirim explica o alterer porque porque da atuação de Deus no mundo mas não é algo tão próximo íntimo de nós algo personalizado subjetivo meu Deus minha vida meu pai etc mesmo assim ele nos diz sabe porque é importante esse amor porque é esse amor que conduz ao fervor esse amor que traz essa essa chama fervorosa dentro da pessoa e esse aspecto que traz esse entusiasmo essa vibração essa fogueira dentro da pessoa um amor ardente como fogo abrasador e isso é muito importante e essencial obter e manter esse entusiasmo essa vibração esse fervor por isso mesmo que aqui se trate de uma meditação que envolve Deus atuando no mundo e não a essência de Deus ou não tanto a proximidade de Deus a nós como nossa vida nossa alma o nosso pai mas é importante porque esse amor justamente pela distância pela majestade pela grandiosidade pela distância intransponível inalcançável ele gera esse fervor ardente ele gera essas labaredas ele gera esse fogo abrasador então ele nos diz porque apesar de ser em geral de nível mais baixo esse chamado amor mundano esse tipo de amor porém uma vez que ele é como fogo abrasador e chama intensa justamente por causa dessa característica daqui nós vemos que às vezes às vezes é melhor estar num nível mais baixo mas pelo menos com entusiasmo com fervor com vibração isso é indispensável diz o Alter Eber então uma vez que ele é como fogo abrasador e chama intensa a resultante do entendimento e conhecimento da grandeza do abençoado infinito por ter essas características por ser ele o fogo abrasador e chama intensa por envolver todo esse entusiasmo e vibração ele tem vantagem e superioridade em relação aos dois tipos de amor mencionados acima nesse capítulo os quais em geral eles não são tanto um como o outro tanto aquele que ama a Deus por sentir e perceber que Deus é a sua vida a sua alma ou aquele que ama a Deus como o filho que quer fazer tudo pelo pai em geral esses tipos de amor não são como fogo abrasador e chama etc são amores sólidos importantes e profundos mas mais tranquilos mais suaves por assim dizer e aqui nós estamos vendo que no serviço a Deus na evolução espiritual da pessoa é importantíssimo é indispensável também o chamado fogo abrasador o entusiasmo o fervor isso é obtido através da meditação que envolve esse amor mundano e aqui ele nos fala que a superioridade desse amor é tão grande que seria ele compara com a superioridade naturalmente evidente do ouro em relação a prata ambos são metais nobres mas o ouro é muito mais caro que a prata o ouro é muito mais raro que a prata o ouro reluz muito mais que a prata como ele vai explicar mais tarde no capítulo 50 ele vai voltar a essa metáfora a essa comparação entre o ouro e a prata e o que eles representam de qualquer forma o Alterab nos diz que o fato desse amor mundano ser mais elevado do que os dois tipos de amor descritos nesse último capítulo por mais que aqueles dois amores nós vimos que eles podem chegar até o nível transcendental de Arrabarabá que atinge até Atzilud mas mesmo assim as características deles tem a ver com a chamada prata ou tem a ver com com a água tem a ver é o tipo de amor mais silencioso mais quieto por isso ele nos diz que mesmo que esse amor o amor mundano seja de um nível inferior uma meditação que envolve algo inferior mas ele possui uma vantagem uma qualidade especial pelo fato de ser fervoroso de ser como chama ardente etc um amor abrasador e nisso ele leva vantagem sobre os dois amores mencionados nesse capítulo e essa vantagem é tão grande e ele nos fala que é como a vantagem superioridade do ouro sobre a prata a vantagem do ouro sobre a prata não consiste apenas no ouro ser mais raro ou mais caro e precioso mas pelas próprias características o ouro brilha e reluz muito mais que a prata por isso o ouro atrai a pessoa mais do que a prata assim também se diz que esse amor a Deus que é como como fogo intenso etc ele produz uma atração amor que traz uma atração anseio a Deus maior mais intenso do que os outros com toda a sua elevação com toda a sua profundidade e mais um motivo que ele vai nos dizer porque que a pessoa deve procurar manter também cultivar sempre esse amor mais básico e elementar mesmo que ele já estiver em níveis espirituais mais elevados e evoluídos conseguindo atingir também as meditações e gerar os tipos de amor que são descritos nesse capítulo mais um motivo porque que ele não deve abdicar não deve abrir mão desse amor elementar e básico do amor mundano há um segundo motivo ou seja não só o fervor e o entusiasmo mas o motivo pelo qual a pessoa deve também investir esforço mental para obter o amor mundano que foi descrito no capítulo anterior apesar das meditações desse capítulo de maneira geral produzirem um amor mais elevado porque que a pessoa deve continuar ainda cultivando e mantendo aquele amor elementar e básico porque esse é todo o propósito do homem nas palavras de Eclesiastes do rei Salomão e a razão de a sua existência ou seja o ser humano existe para conhecer dar a glória de Deus nas palavras do profeta Habacuc 2 para conhecer a glória de Deus e o esplendor majestoso de sua grandeza na verdade o ser humano está aqui Deus se escondeu se camuflou e o ser humano foi colocado aqui para que ele desvende tire o véu e descubra a divindade descubra a grandeza a grandiosidade de Deus o Criador entenda absorva se conscientize disso na verdade é para isso por esse motivo que nós estamos aqui seja vezeko laudam laudat kvodasham esse é o objetivo nosso conhecer a glória de Deus o esplendor majestoso de sua grandeza embora Deus de modo inerente fuja a compreensão seja a divindade algo que está infinito e limitado acima do intelecto o intelecto nem é a ferramenta adequada para captar Deus divindade porque o intelecto por mais brilhante e genial que seja sempre vai ser limitado porque ser humano a criatura é limitada o intelecto é limitado embora Deus de modo inerente fuja a compreensão mas mesmo assim isso é o que Deus espera de nós que cada um de nós esgote sua capacidade de conhecimento sua capacidade intelectual e procure conhecer a Deus o máximo que é acessível que lhe é possível dentro da sua compreensão por mais que de modo inerente Deus fuja a compreensão mas cada indivíduo mesmo assim deve tentar aprender o quanto puder suportar conforme está escrito no Zohar na sessão que Deus mandou os seus diferentes Deus ele emanou os seus diferentes atributos porque que Deus emanou os atributos dele porque que não há só criador e criatura porque que há os atributos porque a criatura jamais chegaria diretamente ao criador então Deus colocou os atributos para que o conhecessem que através dos seus atributos da sua atuação a gente pudesse ter alguma noção de conhecimento dele se fosse dele sozinho ou diretamente a ele não conseguiríamos seria totalmente inacessível mas assim explica o que está escrito no Zohar o Rai Mehemna porque que Deus colocou os atributos para que nos possibilitar o conhecimento tornar mais acessível o nosso conhecimento a ele como é sabido assim consta em Yetz Haim etc nos escritos cabalísticos portanto uma vez que o objetivo da criação é para que as criaturas conheçam e reconheçam a Deus e a sua grandeza e isso esse despertar ocorre não quando a gente só se conscientiza que Deus é a nossa vida a nossa alma ou ele é nosso pai mas sim quando a gente se conscientiza da grandeza de Deus na sua atuação no universo por isso esse tipo de arrabá de amor é imprescindível indispensável e essa meditação que leva a ele é o conhecimento divino que se espera de nós criaturas que isso é a nossa missão motivo a nossa razão de ser aqui nesse mundo e o estar ligado com o propósito da criação portanto aqui nos explicou Alter Ebe por que motivo mesmo enveredados nesses caminhos que levam amores superiores a pessoa não deve aplicar e abrir mão de continuar cultivando esse amor primário e básico chamado amor mundano amores superiores amores superiores amores superiores